Aí vem a questão das pessoas não usarem a agenda, o primeiro ponto ali. As pessoas menosprezam isso, elas acreditam que a agenda é alguma coisa que vai deixar a vida mais rígida, e não é realidade. Como diria Renato Russo, disciplina é liberdade. Quanto mais disciplina você tem, mais livre você fica. Quanto mais disciplina você tem, mais livre você fica. Se você não tem disciplina, e a agenda é uma ferramenta disciplinadora, se você não tem disciplina, você se torna escravo das suas pendências. Você se torna escravo de situações que a vida acaba te colocando lá, empurrando para lá, porque você não priorizou, não gerenciou o seu tempo para definir e para conquistar determinada coisa. Pensa nisso, viu? Disciplina é liberdade. Agenda é uma ferramenta que deve funcionar para você muito mais como asas, que vai te fazer voar, vai te fazer atingir níveis maiores, vai te dar liberdade. Em vez de você olhar para a agenda e acreditar que ela vai ser um grilhão, que ela vai ser uma corrente, que ela vai ser uma prisão para você. Um outro ponto aqui para dar um nozinho na sua cabeça. Muita gente tem um erro de concepção em relação ao que é a ferramenta agenda. Eu estou falando, a agenda pode ser uma agenda de papel, pode ser um Google Agenda, pode ser a agenda do seu celular, não importa se ela é física ou eletrônica. Agenda não é uma ferramenta de planejamento. Agenda é uma ferramenta de execução. Agenda não é uma ferramenta de planejamento. Agenda é uma ferramenta de execução. A maior parte das pessoas acham que elas vão planejar o seu dia, o seu mês, ou seja, o que for na sua agenda. Isso é completamente errado. A metodologia de planejamento acontece antes da agenda aparecer. Muito louco isso, mas as pessoas não têm a menor ideia disso. Por isso erram tanto. Ferramenta, agenda para execução do que foi planejado. Vocês vão entender isso mais para frente, mas só para vocês entenderem. A maior parte das pessoas não usa a agenda e quem usa, não usa porque a concepção está errada e quem usa a agenda muitas vezes está usando errado. É muito louco isso, né? E é por isso que não tem disciplina, por isso que não atinge o que mais quer, por isso que não consegue ter concretude em relação aos hábitos que precisam criar. E a agenda é crucial para isso. Você precisa criar um laço de amor, um caso de amor com a sua agenda. porque ela é a concretude da disciplina, tá? Seja uma agenda de papel, uma agenda eletrônica, tá? Porque lá você vai executar o que você planejou.